Militantes, missionários, vão avante A serviço do reino Alô povo do clato, a paz do senhor, meus queridos Ah, tá muito fraco, minha gente Cadê o baião de dois? Alô, pastor Adão Alô, pastor Adão Amanhã de meu dia Quero comer contigo um baião Davi Calabouço Quero ver, canta comigo, deixa eu ver se a igreja conhece Eu vivi dentro de um calabouço Canta aí É que é isso É pra arrebentar a boca da budista Canta bonito pra Deus Vem pra frente aí, depois de uma pregação gostosa Vem pra frente Pastor Adão, meu irmão Vou lá dar um beijo em tu, pastor Adão Beijo gostoso Obrigado, meu irmão Vem pra frente, meu irmão Vem pra frente Vem pra beira do mar vermelho Foi Jesus Não sai não Foi Jesus Eita, meu irmão Eita, meu negócio gostoso Foi Jesus Carpiteiro Que me amou primeiro Minha vida me deu Foi Jesus Foi Jesus Olha o tempo da bateria Foi Jesus O filho de Deus Foi Jesus Diga Que é isso O meu coração batia forte O meu coração Como quem diz É o fim Pensei Tudo está perdido Canta lá Que tem a pena de mim Mas quando Ouve alguém falando Dizerem-me assim Não tem mais Eu estou contigo Sou eu teu amigo E vou te fazer feliz Só vocês cantando agora Quero ouvir Foi Jesus Só violão Aumenta o violão Aumenta o violão Só violão Cante Epa Opa Para ser filmado Só quem é de Deus Levante a mão assim Comigo assim Filma geral aí Levanta a mão Só quem é filho de Deus Alô Bateira Entra agora comigo assim Foi Jesus Canta Pastor Adão Esse é o homem Que sempre perdeu feijão Levanta a mão Levanta a mão pro alto Igreja O crato tá pegando fogo Depois de uma pregação gostosa Agora vem um bálsamo Foi Jesus Foi Jesus Que me amou primeiro E a vida me deu Eu vivi dentro do calabouço Vamos lá Eu vivi O povo conhece tudo É isso mesmo Olha o compasso O beat Olha o beat O inimigo O inimigo Aumenta mais a viola Mas apareceu um homem Que estendeu a mão Sim Para me ajudar Agora todo mundo Cantando bonito Agora Pois O filho de Deus Foi Jesus Diga Sim E a vida De novo Foi Jesus O filho de Deus Foi Jesus O carpinteiro Que me amou primeiro Faço assim com a mão Assim com a mão Assim E dê aquele brado De glória De vitória E a vida Me deu E eu Bate palma pra Deus Aí Quando eu disser Uma, duas, três Já Aumenta sua guitarra O que é que tá vendo? Aumenta a guitarra dele aqui Tá muito baixo pra mim ouvir Isso Quem é o pé? É aumenta aí rapaz A guitarra Porque eu não tô ouvindo a guitarra Não tem que ouvir legal Sei que o som é bom E se quebrar o som Quem paga é o pastor Adão Vamos nessa Aqui ó Quando eu disser Uma, duas, três Já você fala Peguei Tá combinado? Aquele que não quiser Pegar é porque não quer levar Ok? Alô maestro É só Vamos lá Vamos testar os músicos Vamos testar Uma, duas, três Uma, duas, três Uma, duas, três É isso aí Nesse tempo Ok? Quando eu disser Uma, duas, três Já você fala Peguei Aquele que não quer pegar Vai ficar o tempo todo Na dúbio Sabe? Ah, não sei E tal E não pega Quem não estuda a mão Não pega nada É ou não é? Combinado? O língua O mês O dá O desce Tem pra onde correr Ou você acredita Ou você acredita Ou você não acredita É ou não é? Combinado? Depara aí Irmã A senhora tá com fé mesmo Vamos lá Minha gente Vamos lá Eu vou contar Posso contar? Uma, duas, três 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 Se pegou É teu Leva pra tua casa Que Deus te deu Tem canção Que o povo não sabe Essa você não sabe Quem cantar essa canção Comigo vai ganhar Um doce de presente Como um doce Não dá pra todo mundo Eu prefiro não dar Vamos lá Deixa eu ver se você sabe Essa aqui Eu quis viver a minha vida Olha aí Bocha aí Bocha aí Canta aí Eu estou Quer dizer que vocês conhecem tudo Minha gente Preciso de um pouco Preciso Estou arrependido Quero ter o perdão Hoje eu vim aqui Pra gente conversar Deixa eu ver se vocês conhecem O cor agora Alô, batera Eu vim pra te pedir Tanta, povo de grato Estou mesmo a rei Aonde eu estava Não era meu lugar Escuta aqui Escuta aqui Escuta aqui Eu comi o alimento Passei fome e frio Noites mal dormida Tomei água suja Que ninguém bebeu De ir embora De ir embora Canta comigo De ir embora Sem motivo Sei que eu errei Estou arrependido De tudo Que fiz Sentir tua falta Por isso eu Por isso eu Voltei Baixinho agora Pro povo cantar Baixinho maestro Quero ouvir agora Vai, vai Esse povo do Ceará Esse povo do Ceará Não é mole não Viu pastor Adão A riegua Levanta a mãozinha Assim irmão O para-brisa De Deus Vai O limpador De para-brisa Limpando Todo mal Olha que coisa Gostosa Você está dançando Sem querer Sente tua falta Por isso eu voltei Jesus não é dinheiro Mas ele é real Eu tenho visto ele Pego uma só Jesus não é dinheiro Mas ele é real Eu tenho visto ele Pelos olhos da fé Não tenho nenhuma dúvida Que Jesus está aqui Eu não posso ver ele Mas posso sentir Ele fez uma promessa E na promessa eu creio Que onde estivesse Dois ou três Reunidos em seu nome Ele estaria no meio Aqui tem mais que dois Aqui tem mais que três Aqui tem mais que quatro Mais que cinco E mais que seis É como se estivesse No caminho de uma luz Arte coração Com a presença de Jesus Jesus não é dinheiro Negócio bom danado O povo está animado Pastor Adão Esse é o povo de Crato Bota pra detonar Coreografia pastor Levanta a mão Bota no palmo assim Levanta a mão Bate palma na mão Olha o machado de Eliseu Olha o machado de Eliseu Jesus não é dinheiro Jesus não é dinheiro Eu tenho visto ele Ainda que não existisse A Bíblia é sagrada Nem anjo nem promessa Para me dizer Mas olhando para a terra O céu e o mar Descobriria que existia Um supremo ser Acima disso tudo Existe um alguém Existe um Deus que nunca Foi visto por ninguém Um materialista Ele diz que não crê Mas comigo é diferente Eu creio mesmo sem ver Jesus não é dinheiro Machinho, machinho A irmã tá machando No reteté Isso aí mamã Olha a irmã do reteté As irmãs do reteté Tá botando pra lascar a boca Da boteja Olha o reteté aqui Eita o cearense Tá botando pra lascar Na boca do saco Levanta a mão pro alto E bate palco Jesus não é dinheiro Só esse bomba E só bateria Irmão, por favor Levanta a mão lá no alto Pra ser Filma aí, pastor O grado tá botando Pra lascar na cabeça De satanás Levanta a mão Quem tá gostando Dá um grito Aê Jesus não é dinheiro Jesus não é dinheiro Eba Eba Eu tenho vício Para tudo aí Para tudo Para tudo Sem tocar nada Aqui tem uma irmã Que tá com uma dança Que eu nunca vi No Brasil Eu não sei se é uma dança Ou se é um caranguejo Na beira do mar A irmã puxa de lado Depois vai pra frente Com as tuas mãos Eu não vou citar o nome dela Aqui na ponta pra ela Porque ela vai ficar Morta de vergonha Não é bom a gente fazer isso Né, pastor Adel? Agora aqui é uma dança Diferente Que eu nunca vi Na minha vida Só aqui na sua igreja Dança do caranguejo Meu Deus Jesus não é dinheiro Mas é Jesus não é dinheiro Eu tenho visto ele Ainda que não existisse A Bíblia Sagrada Nem anjo Nem profeta Para me dizer Mas olhando para a terra O céu e o mar Descobriria que existia Um suplemo ser Acima disso tudo Existe um alguém Existe um Deus Que nunca Foi visto por ninguém O materialista Ele diz que não crê Mas comigo é diferente Eu creio mesmo sem ver Jesus não é dinheiro Jesus não é dinheiro Mas ele é ré Oba Oba Mas um dia Eu verei Eita sertanejo Meu Deus Como ele é Olha Diga para o seu irmão Que está ao lado Se você der Um glória a Deus Fala aí para ele Você de verde aí Que está bem quietinha A senhora é empresária Minha filha Ela está com jeito De quem tem dinheiro Essa mulher de verde aí Eita Todo o dinheiro do carro Está na mão da mulher E está a mocinha verde lá Toda combinada Eita Negócio bom danado Que a sua abençoe Minha irmã Que Deus te abençoe E que não me desampare Olha Diga para o seu irmão Que está ao lado Se você der Um glória a Deus Eu te dou Cinquentão Agora diga assim Também para ele Se você não Dê glória a Deus As minhas dívidas Vai passar Tudo para tu Quem pode glorificar A Deus Aí minha gente Será que dá para sair O Eita glória Aí Aí Todo mundo pulando assim É gente Para aí Para aí Esse negócio Para aí Para aí Esse negócio Do grande pecar Tudo bem Mas dançar Uma irmã Chegou Eu estava cantando Para 80 mil pessoas Lá na Angola Uma mulher chegou E disse Negó abençoada Que lá ele não fala Negó abençoada Ele fala Negó abençoada Aí disse Negó abençoada É pecado dançar Eu digo Miriam da sua Miriam da sua E Davi bailou E Mikau É geralmente Aquela pessoa Que tem inveja A inveja é danada Diga assim comigo Diga assim comigo Deus Está na minha vida E eu quero viver Uma vida De comunhão Com Deus Pecado Estou fora Mas dançar Mas dançar Na presença Do Senhor Por aquilo Que ele me deu Eu vou dançar Até morrer Vai Davi Canta comigo Canta comigo Levanta a mão Comigo E manda o grato E quem está gostando Dá o grito E quem está gostando E quem está gostando Canta comigo Canta comigo Comigo assim Comigo Eita Tuca Eita glória Levanta a mão em cima Aquela velhinha ali Eita velhinha danada Eita É hoje que a gente tá em comunhão Aqui no crato Com o pastor Adão Quem tá gostando Dá um grito que eu quero ver Dá um grito que eu quero ver O povo cantando O crato está detonando E a Ceará Gomes me canta Eita A de zoa A de zoa A de zoa Eita Poderoso Deus altíssimo Guarda de Israel Toma do vento Que manda ele voltar Está em todo o tempo Aqui em qualquer lugar Quem crê nesse mistério É um mistério diferente, mas é de crente Quem crê, levante a mão Quem crê, quem crê, dá um glória Quem crê, quem crê, dá um glória Dá aquele salto de vitória É hoje à noite a tua vitória Se você crê, então canta Eita 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 glória Eita Eita glória Escuta só Só a guitarra e o baixo Sem a batera Eita glória Mas é o seguinte irmão, essa canção eu fiz Para que cada nome que representar o Senhor Se eu disser assim Poderoso Aí vocês falam Aleluia Outro fala Glória a Deus Outro fala Isso é que é Deus de mistério Cada citação minha Você abre a boca para glorificar a Deus E só não glorifica a Deus com aleluia não Por um pouquinho só É dando Isso é que é Deus Deus tremendo Fala o ritmozinho aí Só a guitarra e o baixo Vai Baixinho Batei no palminha Batei no palminha Quero ver Tá bem forte Até estralar Até quebrar a mão Ei goi Ei mano Vamos lá Só que tá uma animada Parou Foi Que é isso Eu vou citar o nome E você glorifica Tá bom Aqui comigo Escuta Poderoso Deus altíssimo Guarda de Israel Olha É ele quem protege a tua casa É ele que guarda o teu filho É ele que guarda o teu marido É ele que abre a porta É ele que te cura É ele que está aqui Então levante a mão Que eu quero ver você sorrir Eu quero ver tua vitória A bateria Eita Bora batera Turma não Carro Eita Epa 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 Eita 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 Glória E E E E E Olha Essa canção que eu vou cantar agora Eu duvido que vocês cante Essa vocês não conhecem Eu vou estar amanhã Com a minha banda toda Lá Em Natal Mas eu vou cantar essa canção Que vocês não sabem E quem está com os braços cruzados Por favor desencruze o braço Porque é amarrar a sua benção Vida Ô pastandão O povo não conhece a canção que eu vou cantar agora? Pois quando tu falas comigo Esse é meu Ceará Esse é meu Ceará gostoso Vamos lá Vamos lá Canta mais alto que eu quero ouvir Vamos lá agora Pois quando Que queima Que queima Que queima Que queima Que queima Me dá uma nova unção Quero Renovação É o pastor Godinho Pai eu estou aqui Agora gostou né morena Olha aí A morena gostou Pai eu preciso Ouvir a voz Eita povo gostoso retado E só o Senhor Meu Pai Esse é o Ceará Minha gente Pode me ajudar Eu errei outra vez Mas quero acertar Pai eu estou consciente Pai eu estou consciente De que não mereço Ter outra chance Tentar um novo recomeço Tu me conhece bem Põe a mão no coração Tu me conheces bem Põe a mão no coração Meu filho Tem gente chorando Viu pastor Adão Tem gente chorando Falando com Deus Só quero te escutar Levanta a mão A mão pro alto Pra adorar assim Exatamente assim Que queima Eu quero Me dá uma nova função Pois quando tu falas comigo Te queima em flame Me faz Ser um novo crente Me fala Anjo aqui Eu quero É sorte O bem Me dá uma nova Unção Eu quero Renovar Pai eu confesso que não Vocês conhecem o hino Todo a minha gente Conhece todo ele Pai eu tentei do meu jeito Porque eu não entendi Que o que penso não Canta agora É o que tu pensas Que os meus planos não São os teus planos Por favor Para um pouquinho Para um pouquinho Faça um assim Irmão Por favor Levanta a mão Se fosse uma cruz Assim ó Continue só a guitarra Meu filho Balance assim Feito pé de coco Na beira mar Assim ó Fica assim comigo Balanço Todo mundo diga assim Balanço Mas não caio Deus está comigo A diversidade Fala alto Problemas Doença Porta fechada Porta aberta Mas não me abala Eu continuo ainda de pé Diga Pai eu me rendo diante Pai Pai eu tentei do meu jeito Porque eu não entendia Que o que penso não Que o que penso não É o que tu pensas Que os meus planos não São os teus planos Pai eu me rendo Cadê a mão se rendendo Assim todo mundo assim Comigo Pai eu me rendo Diante Da tua vontade Me quebra A minha massa Eu pensei que era Eu pensei que era Cheio de cavalhar Tu me conheces bem Fala o beat Sabe Sabe escutou de mim Nem preciso falar Te tem Só quero te escutar Levanta a mão lá pro alto agora Vamos lá agora Tô escutando Tô escutando Que queima Pois quando tu falas comigo Vamos lá Tô escutando Me queimbo de somana E ba-ba-ba-ba-ba-de-tô-ba-ma-ma-no E ba-ba-ba-ba-de-tô-ba-ma-ma-no Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê pra sair o swing baileira aí, jamais. O patrão vai segurar a onda? Vai segurar? Acheba aí? Vamos lá. Levanta a mão, Ceará. Canta comigo. Tá amarrado. Em nome de quem, minha senha? Em nome de Jesus. Canta comigo, vai. A minha vitória. Só quem é vitórioso. Bate palma e canta comigo. Bota pra quebrar. Tá amarrado. Em nome de quem, minha irmã? Em nome de Jesus. Bota pra quebrar, minha irmã Moreno. Aquela ali atrás, ó. Essa é a dança do jirimu. Não aceita. Não aceite a proposta de alguém que não tem nada pra te oferecer. Pois você já foi comprado pelo sangue derramado lá na cruz. Acabou. Quem sabe canta? Acabou. Não há mais o que temer. A vitória, meu irmão. Sinta no teu coração. É pra você. Tá amarrado. Tá amarrado. Canta comigo. Tá amarrado. Em nome de Jesus. Dá-lhe pregador. É a dança do jirimu. É a dança do jirimu. Quem garante é Jesus. Tá amarrado. Em nome de Jesus. Sai do chão, grato. Bota pra quebrar comigo. Tá amarrado. É a dança do jirimu. Em nome de Jesus. Ter o tema. Aí, irmã. Pra emagrecer cinco quilos. Pra emagrecer cinco quilos. Sai do chão, sai do chão. É hoje que você vai fazer academia. Eu quero ver. Você não faz academia, mas não é que você vai fazer. É cinco quilos. Perdi. A minha vitória. Quem garante é Jesus. Aqui comigo. Não duvide, escreve agora. É Jesus o escudo forte pra te proteger. E só ele enfina as mãos. A saída e a solução pro teu viver. Faça assim. Acabou. Acabou. Assim, assim, ó. Acabou. Isso aí, garota. Garota de 62 anos. Eu quero ver se vocês vão sair do chão. Eu quero essa aqui. Essa aqui é de rosa. Abaqui, abaqui, abaqui. Sai do chão, galera. Eba, abaqui, 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 abaqui. A minha vitória. Eba, aba. Quem garante é Jesus. Vamos cantar, minha gente. Tá. Eba, abaqui, abaqui, abaqui. Eba, abaqui, abaqui. Eba, abaqui. Eba, abaqui. A minha vitória. Isso aí, meu irmão. Para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Sem tocar o instrumento. Pastor, as irmãs do crato é o pé de machixe com o pé de macaxeira. Pastor, o senhor não tem ideia das irmãs aqui que tem disposição que esses cabos de 18 não chegam ao pé dela. Tem uma mulher ali de rosa que tá meio assim, ó. Cadê? Vai sair do chão ou não vai? Ô, ô. Sai do chão, pastor. Pastor, a dama. A amarrada é feita. Em nome de Segura de Amaia. Segura de Amaia. A minha vitória. Quem garante é Jesus. É que quer que deu. A amarrada é todo. Tem que quer, tem que eu. Tem que que mamar. Tem que que mamar. A minha vitória. Quem garante é Jesus. Você percebe que eu canto um pouco de agitação E depois vem o romântico Quem gosta de romântico, come o romântico Mas quem gosta do fuzuê, vai no moído Ah, não é? Tem gosto pra tudo Só não tem ideia que dessas irmãs Essas irmãs que estavam todas enferrujadas, desferrujou Uma chegou ali embaixo assim Marco Antônio, quando você canta aquele hino Aquele hino, canta Tava tão bom, mas Olha, quando você canta aquele hino, eita glória Eu confesso que aquele dia que você chegou aqui Eu tava toda enferrujada Mas Jesus botou, olha o cinge em mim E eu fiquei mais mole do que tudo E fui dormir bem sossegada É, é isso mesmo Deus abençoe A alegria Deus não é Deus de tristeza Essa coisa opaca Essa coisa Eu fui pra Suíça Jantar à luz de vela Tocando músculo de Beethoven Que diabo de lugar é esse? Era só Aí eu peguei e mintei o cara O diabo é que fica aqui Eu vi o cara cantar a ópera O cara começou a cantar a ópera Dizendo O diabo é que fica aqui Que eu vou me embora Vamos lá, maestro Parece engraçado Mas, rapaz, o negócio é brincadeira, não Olha, eu acho gostoso o crato E eu acho que não se trata de cantor O pastor Adão é meu amigo Meu pastor, homem de coração Um homem flexível Um homem de Deus Conhecido não só no Brasil Como também fora do Brasil Muita gente conhece ele É um homem misericordioso Porque toda mulher E todo homem que é misericordioso Tem cicatrizes E tem vidas passadas pela sua vida E essa canção que eu vou cantar É exatamente pra aquelas pessoas Que gostam do romântico A canção cantada Quando o cantor canta E o povo canta junto Torna-se uma harmonia gostosa E vai entrando de mundo adentro Que vai parar em Fortaleza Ok, eu só Você que gosta do romântico Lá vai Te peço perdão O povo sabe tudo, pastor Adão O que é isso? Eu sei que é rei Canta mais alto aí Mas como ele pode deixar Eu vou amar do sol Peço perdão Que é que eu sou mais Preciso desse amor Estende tua mão pra mim Estende tua mão pra mim Eu quero ser mais feliz Eu quero ser mais feliz Hoje o meu Deus Canta comigo agora Quero ver todo mundo Sozinho dentro do meu quarto Estou a meditar Canta comigo quem sabe Sofrendo com essa tristeza Meu coração tão machucado Que eu estou de desistir Querido encontrar a razão Porque tudo acabou Dá-lhe gordinho Dá-lhe gordinho Dá-lhe gordinho Dá-lhe gordinho Te peço perdão Senhor, mais uma vez Eu sei que errei Mas vou recomeçar Te peço perdão Preciso ter Te peço perdão Preciso ter Te peço perdão Estende tua mão pra mim Eu quero ser mais feliz Eu quero ser mais feliz Contigo Contigo meu Deus Escudo E de joelhos Eu imploro Eita Saí, gordinho É que na contramão da vida Diga É que Eu quis me esconder Fugindo de tudo e de todos Olha lá Fugindo de tudo Era assim o meu lamento De repente o teu amor Me lavou por dentro Alô, Batera Te peço Eu sou perdão Eba 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 Todo mundo cantando Minha gente Preciso desse amor Preciso desse amor Estende tua mão pra mim Estende tua mão pra mim Estende tua mão pra mim Eba 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 Eu quero ser mais feliz Montigo meu Deus Olha A menina aqui tá chorando Olha aqui chorando Foi que houve, nega Tá chorando Sentiu Deus na vida Foi, nega Olha aí Depois de uma pregação dessa Quem foi o pregador? Quem foi? Ah, pastor Alex Dispensa comentário É fogo puro Esse homem tem fogo Até na unha Em matéria de revelação Ele revela mais do que Kodak É forte É benção de Deus Eu gostaria de você Salve de palmas Com o trabalho deste homem Alex Pastor Adão Tá É meu parceiro É amigo Homem de Deus Homem simples E eu sou fã Meu irmão Sou teu fã Número zero Porque um já tem Tá Eu quero ficar muito grato Também a ver De outros cantores Que estão aqui Com o pastor Adão Mas eu quero Quem é que me segue Aí no Instagram Quem não me segue Passe a me seguir A me perseguir Faça o que você quiser Mas esteja lá Ok? O endereço é Ô negrão abençoado Repita comigo Ô negrão É tudo junto Tem que botar o G Não é negão não É negrão Tudo junto assim Ô negrão Aí vai aparecer O negro De paletó azul Do cabelo De tuim Aí você fala É esse aqui Que eu vou apertar Aí me segue lá Gente Com a permissão Do pastor Adão Cadê o rapaz Que tá com o meu Aqui ó O rapaz que tá aqui Com o meu Pedrive Esse Pedrive Só tem 56 Pedrive Com 150 canções De Marco Antônio Eu falei quanto? Eu falei 50 ou 150? 150 canções Pra você botar seu filho Botar sua mulher Dentro do carro E sair pra Fortaleza Tocando Marco Antônio Tudo que você pensar De Marco Antônio Tem Aí você fala Ah mas eu baixo na internet Mas tem canção ali Que não tá na internet Entendeu? Esse Pedrive O Mato Nascimento Vende por 300 reais Tá caro ou tá barato? Eu vou vender por 300 Tá caro ou tá barato? Você é sincero minha gente? 250 Ah Você é tacado direto? 200 150 Eu já vi que eu não tô valendo nada 120 110 110 100 90 Me ajude meu irmão 80 70 Ei meu irmão Sai daí Vai ali Vai comer caçorro Quem tá ali meu irmão 60 Irmão Não vou baixar mais não Sangue de Cristo Tem poder Olha Esse Pedrive Tá na mão do garoto Vai correr aqui Você aqui Só tem 56 Pedrive Eu tava com 500 Acabou lá em Mossoró Só sobrou 56 Esse Pedrive Vai custar pra você Com 150 canções De marca Tô daquela Eita E você no carro Bora moleque Eita 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 Para tudo Imagina logo de manhã Logo de manhã Você fala assim Ô nego Ô nego Eu ganhei uma bênção Naquele dia No pastor Adão Vamos pra padaria Com papão Pão Queijo e leite E sai ó Agarrado com o marido Assim ó Eita Ó Eita glória Diga Deus Eita Parou maestro Vai custar apenas 49 99 E 99 Centavo E não tem troco Pique-se com ele aí Tá bom jovem Ô jovem Conversa não Deixa o menino trabalhar Cadê o Pedrive Olha A menina querendo aqui A menina querendo aqui Aí Vamos lá Tá bom Veja aí Quem quiser Corra pra ele aí Enquanto ele vai cantar Essa canção aqui Que também marcou A história de muita gente Pregadores De rosa Pregue os espinhos também Alô Maté Pregue que Deus Mas é justiça também Porque a fé sem as obras pra Deus Nenhum valor Ela tem Cante Pregadores Eu tô amando Porque a fé sem as obras pra Deus Canta comigo Tu que pregaste as rosas Diga E não mostraste os espinhos Canta Quando vierem as provas Ô cristão Deixa o caminho Diga Quem sai em busca Acaba encontrando as dores E os espinhos também Pregadores Prega Nenhum valor Ela E essa aqui E essa aqui E essa Continua no mesmo tom Uma coroa De ouro Quebrilhar Na cabeça De um rei Muito famoso Que ela usava Hoje é feita Tão somente A vitrine De um museu Pois este rei Que possuía Seus impérios Padeceu de uma doença E o seu mal Era tão sério Sua coroa de ouro Desprezou Também morreu Uma coroa Tão linda De um atleta Que vencera Muitas provas E alcançara Suas metas Mas com o passar Do tempo Este atleta Envelheceu E já sem força Sem vigor Sem energia Nem se lembra Mais do homem Forte que ele Foi um dia Sua coroa Tão linda Desprezou Também morreu Mais do cantinho Quem sabe canta Mais do cantinho Ainda tem marcado O sangue Do homem justo Que a usou Pois quem usava Pois quem usava Esta Sim Hoje ela é quem Reina sozinho É o rei da minha vida É Jesus O salvador Fica de pé Meus irmãos Fica de pé Todo mundo Fica de pé Por favor De pé De pé Por favor Pegue na mão Do seu irmão De um lado Para o outro Para a gente encerrar Com esse louvor Se você Não é uma pessoa Sem preconceito Não é uma pessoa Racista Pegue na mão Do seu irmão Nesse momento Que vamos encerrar Com essa canção Curve as vossas Cabeças Curve as vossas Cabeças Você vai sair daqui Com a proteção Do Espírito Santo Segundo a palavra Deus está aqui Neste momento Cante comigo Minha gente Sua prece Entregue sua vida Seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar Você Oh Deus te trouxe Coisa linda Os teus sofrimentos É ele o autor da fé Diga bem forte Vamos lá É ele o autor da fé Do princípio Em todos os seus momentos Levante a mão com o seu irmão Levante a mão com ele Segura a mão dele Segura a mão dele Canta agora Vai E ainda se viei Se a cruz pesada for Cristo estará contigo Que coisa linda Que multidão maravilhosa Essa multidão do seu coração Pastor Adão O povo está adorando Pastor Adão Isso é maravilhoso Canta lá E ainda se viei Se a cruz pesada for Cristo estará contigo Isso é o povo de Crato Isso é o povo do Ceará Povo aguerrido Povo que chora nos pés de Jesus E ainda se viei E ainda se viei Canta forte Bateara E aí Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Calma Deus te quer com cara feia Mal humorado Baixando a cabeça Quando vê outro irmão da igreja passar Deus quer isso? Fazendo aquele buchicho Aquela cara feia Quando alguém passa Mas Deus te quer Mais alto Mas Deus te quer Sorrindo De coração Ao microfone Pastor Adão Militantes missionários vão avante A serviço do reino